Beleza! É terça-feira maravilhosa, solzão maravilhoso! O sol da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, olha aí ó! É um sol maravilhoso aí, praia do Leblon! É a praia que tem as mulheres, não é mais bonita do Brasil não, é as mais bonitas do mundo! Posto 12 ao posto 11, é um perímetro onde você encontra as ladies, as mulheres estipadas, aquelas mulheres que tem tudo, tudo, tudo certinho, corpo violão maravilhoso, rosto de princesa, sensacional! Da pontinha do pé ao último fio de cabelo, é aqui no Leblon, as mulheres mais bonitas do mundo, tá certo? Lembrando aqui o Pierre do Leblon, onde você pode comer e ver o mar, né? O mar batendo ali nas pedras, sensacional! Pierre do Leblon! É aí ó, montanha verde, maravilhoso! Alto Leblon, lugar mais rico do Brasil! Não é mole não, tá certo? Tá aí ó, Pierre do Leblon, né? A praia do Leblon, as mulheres mais bonitas do mundo! Entre o posto 12 e o posto 11, certo? Já vou lá trabalhar, ganhando ponto de cada dia com o sol do seu próprio rosto, Agradecendo ao governo federal que abriu uma linha de crédito pra quem tem o caixa tem, certo? É por aí, quem trabalha corre atrás, ganha o pão de cada dia com o sol do seu próprio rosto, né? É aí ó, segurança total! Não, não, isso aí é da Copa Dor! Copa Dor é o pessoal aí da medicina, o pessoal dos hospitais aí, o pessoal passando mal, né? Exatamente, nós estamos aí, o sol dá vitamina D ao ser humano, vitamina D que combate exatamente o coronavírus, tá certo? Deus nos protege, Deus é sabedor, a sabedoria de Deus é divina, Ele nos deu tudo, tudo que a gente precisa pra sobreviver e existir nesse planeta chamado planeta Terra. Desde a época dos egípcios, onde o sol é um Deus, desde a época dos maias, onde o sol é um Deus, Desde a época dos índios asteca, na região do México, América Central, onde também o sol é um Deus. As civilizações antigas tinham sol como Deus porque ele te dá a vitamina D e protege todas as doenças. Todas as doenças, Deus nos deu tudo de bom. E capítulo 1, em Gênesis, versículo 29, 28, 27, Deus diz e te dou todas as plantas que dão semente sobre a terra para vos alimentar. Então, nós não estamos abandonados, Deus nos protege, Deus nos guia e Deus proverá, né? É exatamente, né? Isso aí, Deus proverá cada um de nós. Então vamos, na fé de Deus, trabalhar buscando o pão de cada dia com o suor do seu próprio rosto. Tá certo? É isso aí. Vamos na luta e vou, né, cortejar, fazer poesia, fazer música, cantar, tá certo? Não é vender, comerciar, comercializar não, é fazer espetáculo e show. Show ao vivo, Didi Tião Brasil, o rei da praia, é do Leblon até o leme. Do Leblon até o leme, é o show da praia.